E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade. Snow break? Eu vou aqui pra base. Eu vou dar uma investida aqui. Vou investir na life. Vou comprar uma... Uma mega cama aí. Vou ser gado. Vou dar uma de gado aqui. Nerv Repair. Vou comprar um Nerv Repair. É... Agora eu estou falido. Uma cama especial pra life. Cadê você? Vou te dar um presentinho aqui. Olha... Eu ouvi que isso é muito caro. Gostei. É a história dela. Ela parece a Tatsumaki, né, do One Punch Man? Ela parece a Tatsumaki, né? 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 Sim, Adjujan? Sim, Adjujan? Sim, Adjujan? O quarto das outras está bem vazio, mas um dia eu irei upar o quarto de nós fés. O que mais? É level 4? Oh, tem level 4. Ahem. Hum, hum. 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 Vamos levar a saída, continuar com a gameplay, task, ah, estou falido, events, oh, ganhei um item, eu ganhei um item. Ah, é presente para ela, eu sou o Gadete e vim te dar um presentinho aqui, oh, peguei um salão de beleza para ela, vou dar uma digada aqui, oh, quarto dela, que bacana. Oh, 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 duxou esse avatar aqui. E continuar a game, gamey play. Modo normal. Vou para o capítulo número 8. Skip. Blindspot. Trial. Vou colocar ela aqui. A life eu tenho, cara, vou pegar a minha life tradicional. Vamos testar essa personagem nova. Oh? Estamos começando já? Hmm. Numbers não sempre diz a whole story. O que aconteceu? Quando eu saí das bolhas? Esse modico, ele faz um teleporte. Vamos ajustar as condições. Maldito. Oh, mas ela tem hit punch alto. Vamos ajustar a caixão. O que acontece? Não é o que acontece. É, com todo mundo que se sente, é isso depois. Vamos ajustar as condições. O que acontece? Não é! Não é, é isso depois? Vamos ajustar as condições. Vamos ajustar as condições. Olha o que acontece, cara. Oh! When did I top up my energy? I've finished everything I was working on. Oof! 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 If things keep going like this... Oof! When did I run out of bullets? Okay, I finished everything I was working on. Celebrate? Why? I'm not going to go away. I'm not going away. It's good. E aí E aí E aí E aí E aí o 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 que é que não dá pra ir na época? Nada assim, operativo, tentando, ou não dá pra roubar mais, eu sabia. Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso? OI's decision adjutant. O que é isso? 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 5 vou conseguir um emote e pronto peguei todas as peças de quebra-cabeça vou trocar aqui o emote oi 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 ok e o o o Vou trocá-la pela mina do Shotgun. É como eles nem calculam suas odds de sucesso. Por que essas armas auto-load? Ninguém pensa sobre essas coisas. Você viu a gun quando você nos viu. Deve ser assim? Irrational. Os ataques são tão atrás do ano passado. Deve ser quando você nos viu. Deve ser morto assim? Irrational. Quem sabe isso mais? Por que essas armas auto-load? Ninguém pensa sobre essas coisas. Quem está傷? Não, não, não. Quem está傷? O que precisa disso mais? Mais e mais hostiles estão aparecendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos lá. Ah, que bosta mano, a gente vai tomar um laser na cara. Raise the pressure, raise the temperature! Por o que é isso, velho? Ninguém se machucou? Atacos de força foram tão últimos anos. . 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 E corta! Eu tenho certeza que você vai gostar de ver o jogo. Oh, nós já começamos? Quando eu saímos de bolsas? Se as coisas continuam assim, o que vai acontecer? O que é isso? Se as coisas continuam assim, o que vai acontecer? Por que você tem que continuar, se as coisas continuam assim, o que vai acontecer? 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 Ah, que fã, cara. Para a morte, por que não? Se eu começar a lutar, eu acabo. Objeto completado. Estou alertado. Como se algo pudesse me impedir. Bom soldados cuidem-se. Para a morte, por que não? Se eu começar a lutar, eu acabo. Um sonho maravilhoso. Para a morte, por que não? Para a morte, por que não? Não é nada. Objeto completado. Estou alertado. Estou listo. Estou listos para poder dessas pares. Vamos lá. 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 O que é isso que você fez? Eagles? Am I seeing things? Quem precisa isso mais? Por que essas armas auto-load? Co-operação pode ser risco. O que é possível, pessoal? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?